Hoje é quinta-feira de uma semana especial para o mundo, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, finalmente encontrou-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Vamos então conversar sobre isso com o nosso comentarista internacional, Marcos Magalhães. Marcos, as ondas de paz vindas da Singapura podem chegar também aqui ao Brasil? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a você. Pois é, Singapura e Brasília estão a 17 mil quilômetros de distância, mas a aproximação com a Coreia do Norte começou por aqui bem antes da cúpula de Trump e Kim. A Coreia do Norte inaugurou sua embaixada em Brasília em 2005. O Brasil abriu a embaixada em Pyongyang quatro anos depois. Há uma semana, o Senado instituiu o Grupo Parlamentar Brasil-República Popular Democrática da Coreia, que tem como presidente a senadora Vanessa Graziotin e como vice-presidente os senadores Fernando Collor e Pedro Chaves. A proposta de criação do grupo nasceu durante uma visita de Collor e Pedro Chaves à Coreia do Norte. E esse grupo faz parte de uma agenda política que inclui a aprovação pela Câmara e pelo Senado de um acordo de cooperação econômica e técnica entre os dois países, além da concessão de vistos a jovens norte-coreanos para estudar português aqui no Brasil. A agenda, como informou Collor, inclui ainda a indicação pelo Brasil de um novo embaixador em Pyongyang. Existe um longo caminho pela frente para que a Coreia do Norte tenha relações mais densas com o Brasil e ainda mais com os Estados Unidos. Mas já não se fala mais da ameaça de mísseis norte-coreanos sobre cidades como Seul e Tóquio. Especialistas em todo o mundo, Thiago, estão envolvidos em longos debates sobre quem foi mais beneficiado com a reunião de cúpula. Até agora, Kim Jong-un aparece como vencedor, depois de uma aposta de risco com o seu programa nuclear. E Donald Trump, Marcos, ele já propôs um final feliz para essa disputa entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte? Pois é, Thiago. Como nós vamos ver aqui agora, Trump deu de presente aqui um vídeo em que mostra como a Coreia do Norte poderá lucrar com a pacificação da Península Coreana. O vídeo mostra novas construções em Pyongyang e trens de alta velocidade cruzando um país ainda imaginário. Mas é sempre bom lembrar que a Coreia do Norte, ainda a nação mais fechada do mundo, está localizada geograficamente entre a China, segundo a maior potência do planeta, e a Coreia do Sul, um dos gigantes mundiais na criação de novas tecnologias. O potencial de crescimento da Coreia do Norte é grande, mas as dificuldades políticas no caminho ainda são bem maiores. Por isso, Thiago, ainda é difícil de prever qual é o final desse filme. Pois é, vamos acompanhar. Obrigado pelas suas informações e até a próxima semana.